Olá pessoal, eu vim aqui para falar para vocês porque eu criei esses canais chamado Investir.mais, um canal tanto no YouTube quanto no Instagram. Essa provocação veio porque eu comecei a ler um livro, além de eu ser professor de formação, licenciatura em computação, então a licenciatura me habilitou a ser professor, já dei aula por alguns anos, tanto em escolas estadual e municipal, e também em escola técnica de computação, curso técnico de computação. Então, essa provocação desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu estou lendo ainda, trouxe ali um dos seus capítulos, a história de que o rei da Babilônia tinha saído para fazer algumas conquistas. Ao retornar de uma dessas conquistas, guerra, ele verificou que a Babilônia estava muito pobre, a riqueza estava concentrada na mão de poucas pessoas. E a gente sabe que hoje também, o nosso país, o Brasil aqui também, existem poucas pessoas que concentram a riqueza. Então, a partir disso, e vendo aquela história da Babilônia antiga, que era após a Arca de Noé, eles conseguiram reverter isso. E que eu me proponho a vir aqui compartilhar com vocês sobre finanças pessoais, investimento, bolsa de valores com a tese de viver de dividendos, fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você. E voltando aqui para a história do rei da Babilônia, então ele mandou procurar o homem mais rico da Babilônia. E o homem mais rico era o Arkady. Arkady era um cara muito sábio, que conseguiu levantar fortuna. Era um cara que era pobre e se tornou muito rico. Um dos caras mais ricos, o rei deu-lhe uma nobre missão, que era de repassar esse conhecimento para outros homens daquele reino, e esses irem até seu povoado e replicar esses ensinamentos de como pôr o seu dinheiro para trabalhar para ti e se tornarem ricos. Então, a partir dessa premissa, que a gente quer repassar esses conhecimentos, e vocês aí, quando adquirirem um bom conhecimento, através dessas dicas, replicarem para outras pessoas, e a gente, quem sabe, fazer uma mudança financeira na vida das pessoas aqui no Brasil, ou nos outros países aí que falam a língua portuguesa, que possam estar assistindo os nossos vídeos. Porque essas dicas aqui, como aconteceu na Babilônia, que era um reinado de muitos anos atrás, milhares de anos atrás, pode ser aplicado também nos dias de hoje, e a gente formar riqueza para o nosso país, e também dar uma vida melhor para as nossas famílias, e para nós mesmos, a gente ter uma vida mais digna. Replicando esse conhecimento, a gente quer chegar lá. Com isso, eu venho fazer essa proposta de trazer conhecimento para vocês aqui, com conteúdo, com postagem, com vídeo, e convido a vocês a estar seguindo, ou compartilhando esses conteúdos, para que outras pessoas, que vocês sabem aí, que tem às vezes esse desafio de não conseguir levar uma vida financeira muito boa, poder estar aprendendo, que é conhecimento que está faltando. Então, eu acredito que a gente pode alcançar a independência financeira, e a gente pode estar ajudando vocês. Então, esse é o nosso propósito, que é através só de estudos, de conhecimento, que a gente vai fazer essa mudança. O que eu vou estar ouvindo falar aqui, nesses canais com vocês? Então, a gente vai estar ouvindo falar sobre educação financeira, dentro de educação financeira, de finanças pessoais. Então, já tem vídeo saindo por aí, vídeo falando sobre você ter uma reserva de emergência, que vocês já vão poder assistir. Vamos falar também de diversificação de investimento, para a gente não colocar todos os ovos de um município à cesta, porque se ela cair e quebrar, você perde todo o seu investimento. Então, assim, diversificação. Você põe vários tipos de investimento, conforme o seu perfil de investidor, a gente vai estar trazendo isso para vocês, e você ter uma lucratividade, sua reserva de emergência, para horas mais que você precisar de uma doença. Então, tudo que a gente vai estar falando específico aqui para vocês. E outro assunto que eu quero tratar também com vocês é chamado da Bolsa de Valores. Não é um bicho de sete cabeças. A Bolsa de Valores, muitas pessoas veem como um cassino, e ela não é um cassino. Quem joga, faz a Bolsa de Valores, mexe com a Bolsa de Valores como sendo um cassino, lógico que tem ali seus riscos de poder quebrar. Isso acontece. Mas se a gente tratar ela como uma forma de investimento, de se tornar sócio de algumas empresas, com certeza você não vai estar tratando como um cassino, e você vai minimizar os riscos. Então, a gente vai trazer um assunto aqui que é viver de dividendos. Porque toda empresa, ela divide os lucros, quando ela tem lucro, com os seus acionistas. E você sendo um desses acionistas, que tem ações aí muito baratas, de R$6, R$5, R$10, R$20, de R$100. Então, assim, dependendo da sua renda, você consegue viver desses dividendos, que é repartido por cada ação. Então, quanto mais ações você tiver em uma empresa, mais dinheiro você vai receber. Tem empresa que paga mensalmente, trimestralmente, algumas duas vezes por ano, ou às vezes tem algumas que pagam uma vez por ano, referente a esses dividendos. E é onde você pode pegar esse dinheiro, reinvestir. Então, a gente vai estar falando sobre isso aqui, para você formar aí uma carteira previdenciária, com esses dividendos também, diversificação de investimento e também de finanças pessoais. Então, comece a seguir aí. Se você já gostou, curte o vídeo, e marque alguém aí que você, ou manda para alguém esse vídeo, que você acredite que ela possa fazer uma transformação na vida financeira dela. Então, comece a seguir. Então, comece a seguir.